O aposentado Nivaldo Moreira, de 72 anos, veio acompanhar o andamento de um processo que corre no órgão e aprovou as novas instalações da unidade. Melhorou bastante, melhorou 100%. Tudo direitinho, tudo no seu lugar, ninguém aqui fica, entendeu? É como diz, chega aqui logo, recebe logo orientação para ser atendido aonde deve, cada um em sua sala. O novo prédio da Defensoria Pública de Feira de Santana agora possui espaços amplos, totalmente climatizados, além de novas salas para atendimento ao público. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades que ressaltaram a importância do equipamento para a sociedade. É a importância de você facilitar o atendimento de cerca de pelo menos um milhão de pessoas, considerando toda a macro região de Feira de Santana, que está, que necessita, que tem demanda esperante a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Não basta apenas defensor, tudo tem que ser feito de uma forma bem construída. Tem que haver também uma preocupação com a qualidade da infraestrutura, a qualidade do material humano, ou seja, é todo um suporte para ver a otimização dos serviços de assistência jurídica. Somente no ano passado foram realizados cerca de 37 mil procedimentos na unidade, entre orientações jurídicas e ações judiciais. De acordo com o coordenador do órgão, novos defensores públicos devem compor a equipe para atender a demanda da região. Atualmente nós temos um quadro de 13 defensores e nos próximos 15 dias estaremos recebendo mais 3, perfazendo 16 defensores públicos.